Ah, foi Vê se agora foi Nossa, eu colocava o request to join E não ia de jeito nenhum E o seu convite Não aparecia pra mim Era uma coisa meio doida Ah, internet, né Eu colocava aqui Eu chamava e aí aparecia que você não aceitava Eu vou convidar a Luciana Tá E eu vendo tudo isso acontecer Eu falei, gente, como assim? Só porque eu sempre fico Ansiosa Tipo, o coração dispara Eu não me acostumo Conseguimos Nossa, eu acompanhando vocês assim Ah, não tá Não tá entrando E eu assim Gente, eu tô aqui no request Já fiz tudo certo Mas tá indo Boa noite Boa noite Boa noite Acostumo com esse lado Acostumo com esse lado da câmera Entendeu? Esse lado não é tão confortável pra mim Eu gosto um pouquinho mais De estar do outro lado, né Então, mas é isso Vamos aqui Se divertir nesse momento Fazer essa conversa E como A Lu A Lu tinha começado a introduzir um pouco Sobre Essa é a nossa última live De não dar tempo mais De falar mais De a gente falar do edital Que já em três dias finaliza Você quer continuar, Lu? Falando É, não Só pro pessoal já ir anotando aí as perguntas Eu queria passar A palavra pra Radija também Pra ela falar um pouquinho da Forcine Que hoje tá sendo a nossa A nossa Convidada Nós somos convidados Sei lá Somos todos Convidados Sim Vou falar um pouquinho Que a Forcine também faz um trabalho incrível Assim Então Vou passar a palavra pra ela E aí depois a gente pode ir conversando sobre o edital Claro Ah, legal, gente Então, assim Pra quem não me conhece Meu nome é Radija Eu sou professora Das cadeiras de produção Da Universidade Federal Fluminense E da SPM Rio E eu faço parte da diretoria executiva Do atual Da atual diretoria Da Forcine Que é o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual Que ela é uma sociedade civil Sem fins lucrativos Que tem como objetivo Congregar e representar as instituições E profissionais No intuito Assim Dedicados ao ensino de cinema e audiovisual Então, assim Atualmente Nós somos 31 associados São 31 escolas Dentro dessas 31 escolas Tem universidades públicas Universidades privadas Cursos livres Porque é uma forma Da gente Congregar Essas instituições Pra gente pensar Possibilidades Do ensino de audiovisual No Brasil A escola A Forcine Surge a partir Ali Da virada Do que a gente vai conhecer Como retomada Do cinema brasileiro Então é bem sintomático Esse acompanhamento As discussões Que surgem A partir Do Congresso Brasileiro de Cinema E além da gente ver Naquele momento A necessidade De se pensar Políticas públicas Pro cinema e audiovisual E pensar Estruturas Uma isonomia Da estrutura Da cadeia produtiva Da produção Distribuição Exibição A gente não teria como Deixar de fora Dessa estrutura Também O pensamento do ensino E da formação profissional Porque se nós não temos Profissionais Capacitados Para esse ambiente Então seria importante Mais do que necessário Ter uma instituição Que uniria Exatamente Essas instituições Para poder pensar Políticas Para o ensino Do audiovisual Especificamente E aí Queria só Também comentar Que a atual diretoria Ela é formada Por professores De diferentes Regiões do Brasil Nós temos 31 escolas Tem representantes Das cinco regiões E aí A atual diretoria É formada Pela professora Letéia Selon Da PUC Do Rio Grande do Sul O professor Rico Cavalcante Meu colega Na SPM Rio A professora Lanza Xavier Da UFPEL A professora Daniela Dumaresc Da UFC E a professora Tainá Xavier Está com a gente Nesse momento E além Além da diretoria Executiva Que formula As ações A cada dois anos Então é uma diretoria Que trabalha De forma voluntária Pensa algumas políticas E ações de parceria Como a Kadumi É um dos nossos parceiros Quando a gente Tem a possibilidade De trazer Debates Bolsas Para os estudantes Das escolas Associadas A gente também Tem Um conselho Um conselho Consultivo E um conselho Fiscal Que nos ajudam Exatamente A cada dois anos Porque nós somos Tripla e Quádrupla jornada São professores Que são também Realizadores Que também estão Nessas instituições Representativas Eu acho que Por enquanto Acho que é uma Boa introdução Eu acho que Se o pessoal Também tiver Mais alguma dúvida Aos poucos Eu posso ir contando Um pouco mais Do que é o nosso Trabalho na Forcine A puta introdução É uma linda introdução É um trabalho lindo Né Lu? Não, é muito A gente Falando lá De cada cardão É muito feliz Os encontros Que acontecem Tem muita gente Incrível fazendo Coisas muito legais Em prol do cinema Acho que Se organizando Pela beirada Diante desse país Que desarma Sobre organizações Sobre cinema A gente está muito Feliz de estar aqui Estamos muito felizes Por causa do edital Também Se quiser introduzi-lo Falando do edital Cardume Sim, então Bom Acho que já tem Algumas pessoinhas Aqui que eu fui vendo A Carinha Que já participaram De algumas outras lives A gente vai falar Algumas coisas Que a gente já falou Em outras lives Mas é bom Que cada vez que fala Vão surgindo novas questões Né? E aí aos poucos A gente vai respondendo As perguntas Eu já vi que tem Algumas perguntas Uma pergunta aqui Do JP Moraes Na hora que chegar Dessa parte da equipe Eu te respondo Que aí a gente Acho que a gente Pode ir fazendo assim Conforme foram surgindo E Radija Deve ter várias perguntas Também para fazer Para a gente E tudo Mas falando mais Assim sobre O edital O edital Ele surge De uma vontade Da Cardume De tentar Hackear Assim, sei lá A gente tem que falar De hackear o sistema De usar Do mercado De uma receita De mercado Que é essa coisa Dos streaming Esse gosto Por esse novo tipo De lugar Do audiovisual Né? Para poder De alguma forma Fomentar O audiovisual artesanal Que é feito no Brasil E que a gente sabe Que não tem Que não tem Um fomento suficiente E que é Muito deficiente Em vários quesitos Principalmente Em quesitos regionais E também Para curta metragem Curtas e médias metragens A gente sabe Que existem Poucos editais E esses editais São focados Nas grandes capitais Do país Assim Então desde o início O edital Ele já era lá Uma sementinha Que a gente queria plantar De conseguir transformar A verba das assinaturas Em fomento Mesmo que assim É uma primeira edição Então tem muita coisa Que agora a gente olha E já pensa Que vai mudar Para uma segunda edição E tudo Porque é a primeira vez E tal É A gente tem muito A agradecer Para os parceiros Então assim Para os assinantes Né? Que a verba São os cinco mil reais Mais os cinco mil e quinhentos De distribuição São todos Vindo Oriundos Da verba Das assinaturas São os assinantes São os patrocinadores Desse edital E agradecer aos parceiros Que conforme a gente Foi falando O ano passado Acho que A gente fez uma live Em dezembro Quando a gente falou Vai ter edital O ano que vem E as pessoas foram Procurando a gente Para falar Nossa que legal É o cinema Brasileiro é isso É um cinema de mutirão É um cinema De muitos Então vocês estão Conseguindo dinheiro A gente consegue Outras coisas A gente consegue Dar serviço A gente consegue Dar aluguel de equipamento Então o edital É um grande É um grande cardume Também É um grande ajuntamento De serviços E equipamentos Enfim E de vontades De várias pessoas Nesse sentido E que é isso A cardume nasceu Para isso Para ser um lugar De morada Do cinema artesanal E também ser um lugar De novas pontes De novas possibilidades É É muito É muito feliz Assim Eu acho que o edital Ele Eu sempre tenho Falado isso com as pessoas Ao redor Ele é Esse marco De que a gente Conseguiu Estamos conseguindo Fazer Eu acho que Uma filosofia Muito inicial Da cardume De quando Quando começou De ser E começou Sendo uma coisa E os objetivos Foram sendo ampliados Os braços Foram crescendo Porque começou Com a Dani E o Lu Com a Luciana E o Daniel Conversando Sobre a possibilidade De existir Um lugar Para que os filmes Morassem Um lugar Para que os filmes Ficassem O curta-metragem Específico A gente Nós viajamos Para alguns festivais Juntos Com filmes Juntos E a gente Via curta No festival E nunca mais Ou você viajava Para os festivais E ficava vendo os filmes O que é uma delícia É claro Mas ou quem não estava Nesses festivais Não conseguia assistir Os filmes Então começou Com esse objetivo De ser um lugar Onde os filmes Podem ser assistidos Acessados Num lugar único Porque Ainda é possível Ver curta Tem alguns soltos No YouTube Mas aí você tem que ir Atrás do canal Do diretor específico Ver se ele publicou O vídeo lá E se tiver aberto E conseguir assistir Como tem muitos filmes Antigos Que as pessoas Deixavam privada E nunca mais soltou Links Ficou guardado na gaveta Cardume começou A ser esse lugar De acolher Esses filmes feitos E aos que virão Virão E depois A gente começou A Virou Uma Uma formação Começou a ser Uma formação De público Que é Que é uma coisa Que a gente discute Muito Na faculdade de teatro Eu acho Que nós Somos atores bailarinos Eles são bailarinos E atores Eu sou ator Nós artistas da cena Fala A gente conversa muito É formação de público É formação de público E aí a Cardume Começou Tornou-se um lugar De discutir Formação de público De tornar o curta-metragem Acessível Fora da barreira Das pessoas da arte Ou do cinema Ali restrita Aos festivais Isso foi acontecendo Muito organicamente De parcerias Com pessoas Que a gente Divulgaram o filme Para Postaram no Instagram E tiveram 200 mil visualizações Em um dia Um curta-metragem Independente Mineiro Um alcance Um alcance muito novo Alcance com as Com as exibições Quinzenais ao vivo Que a gente tinha 60 pessoas na sala Assistindo Três curtas-metragens Então E aí tudo isso Para falar que O edital Ele brinda Com essa vontade De falar Então é possível A gente juntar os filmes E dessa juntada Fazer novos Porque o dinheiro Arrecadado Foi justamente Daí A gente tem um patrocínio O dinheiro Vem todo de assinatura Que custa 5 reais E ainda é muito barato Ele agora Com o plano de benefícios Sim Que estava em promoção Que é também Um desejo De ser acessível Do filmestarem Claro que tem um recorte De acessibilidade Que é a internet Que é um aparelho Mas 5 reais Ainda é muito barato Considerando até Preços de outras plataformas E com esse dinheiro Juntar e falar Olha a gente consegue Pegar esse dinheiro E premiar alguém Para fazer um filme novo Que é 15 mil em grana E com as parcerias Vira 120 mil reais Assim né Com distribuição Aparelho Aluguel de câmera Que são parceiros Que a gente vai falar disso Mais pra frente Que estão junto Do edital E fim Não fim né E é isso Feliz demais Não é fim É começo É começo Essa que é Assim com perdão Da intromissão Acho que até Na sua fala É que assim A iniciativa da Cardume Ela é muito feliz Porque se a gente Vai pensar Na estrutura Indústria né Do que a gente vai pensar Mercado profissional Qual que era o local Do curta-metragem Para essa exibição Ele não tinha um local De acolhimento né E o curta-metragem Aí falando Do específico Para o porcine né A gente está falando De formação De estudantes né De novos profissionais E o campo do curta-metragem É o campo Dessa experimentação Então para onde Que iria essa experimentação Para chegar Num ponto Muito importante Que vocês falaram Que é a formação De público Que é pouco discutido né A gente sabe Que as políticas públicas Elas precisam De um tempo Para elas poderem Se estabelecer A gente precisa Ter diferentes E diversas ações De políticas públicas Para fomento Para difusão Para núcleos criativos Para desenvolvimento Mas a gente também Precisa pensar Em ações de formação De público Porque se a gente Não tem o público A gente está fazendo O filme para quem A gente está fazendo Esses trabalhos para quem né E eu acho que O que a gente sentia muito né E os estudantes Sentiam muito Era exatamente Essa possibilidade De experimentar De fazer um trabalho Inovador Importante Que circulava em festivais Que é um espaço Super efervescente De troca de ideias De conexão Com outros olhares De formação De novas equipes Mas De um jeito ou de outro Isso acabava Se encerrando Dentro daquele nicho Do festival E alguns poucos Curtas metragens Conseguiam Entrar aí Numa seara Mais mercadológica Talvez ali Na televisão fechada Mas como vocês falaram Ainda um local Bem restrito Em questão financeira Quem Quem são as famílias Brasileiras hoje Que tem acesso A televisão Fechada né E a gente sabe Que a expansão Da internet Também não atingiu Todos os rincões Necessários E também é custosa Mas é ainda Um ambiente De maior democratização Então essa Coisa perdida No YouTube Quando chega o Cardume Para ser esse hub Para dar essa Fortificação Faz uma base Muito importante Para esse espaço E essa ponte Um caminho de esperança Até Para esses novos Realizadores Que bom Muito bom Vície E que seja Primeiro de muitos Sim E que alcance Cada vez Um público maior E assim né Então Falando um pouquinho Sobre Quem pode participar Do edital Essa é uma pergunta Que sempre chega Para a gente Ah Gigi Você quer fazer Algumas perguntas Ou você acha Que a gente vai Eu acho que Essa é muito bobo Que quem pode Participar Do edital É uma questão Que assim O curta metragem Precisa ser universitário Precisa estar Numa escola formal Ou uma Quem que pode Porque as vezes As pessoas Edital de curta metragem É para quem Está estudando Já está matriculado E eu que estou aqui Tentando De algum jeito Estudar E tem um roteiro Será que eu posso Participar do edital? Sim O edital é para Qualquer brasileiro Então qualquer brasileiro Residente do Brasil Ou residente de fora Não tem problema Sendo brasileiro Pode participar Tem que ser maior De 18 anos Por questões Jurídicas Enfim Não tem Muito como A gente ficou Amarrado nessa Não precisa de ser Formado em cinema Não precisa de ser Estudante em cinema Não precisa de ser O maior cineasta Do Brasil Edital é para Qualquer brasileiro Qualquer brasileiro Mesmo A gente Está em busca De boas histórias Independente Da formação Do proponente Essa é Essa é a prioridade Do festival A gente está em busca De uma história Que seja universal De uma história Que seja Que seja Original De uma história Que seja Incrível E que vai Conseguir Depois Abarcar Essa missão De formação De público Que a Cardume Tem Então Além de ser Brasileiro Residente ou não Do Brasil E ser maior De 18 anos Também tem que ser Assinante do clube De benefícios Da Cardume Que é Uma forma De contrapartida Também É das Assinaturas Que vem a grana Para o edital E é das assinaturas Que vai vir a grana Para outros editais Para outros prêmios A gente vai lançar Agora na semana que vem O prêmio Cardume Cabiria Que é um prêmio Para argumentos De curta-metragem Então todas essas ações Que a Cardume faz Ela é Das assinaturas Então é uma forma De contrapartida Do produtor Tipo assim Você vai receber Todos esses benefícios E todo esse dinheiro E em contrapartida Você também vai ser Financiador Do próximo edital E além de E assim E o clube de benefícios Ele Além de Você poder participar De todos os prêmios De todos os editais De todos os sorteios De tudo da Cardume Você tem desconto Em diversas instituições De ensino Você tem desconto Em serviço Você tem desconto Em café Em cerveja A gente vai atrás Um desconto De pizza Tem desconto Em clube de livro Da Peg Livros Que é incrível Não sei se você conhece Não conhece Vai atrás Porque é maravilhoso É maravilhoso E estamos crescendo Nessa rede de descontos Do clube de benefícios A gente vai começar Uma série de masterclasses Também Especializadas Para os assinantes E tem acesso A todo o catálogo Da Cardume Então você se torna Um assinante Um patrocinador E ainda pode Ter todos esses benefícios E essa assinatura Está agora com 14 Não é Lu? É muito Estava com 14 reais Porque aí você tem 14 E um desconto De 20% Em alguns cursos Que são super caros São parcerias Muito felizes Tem muitas oportunidades De parceria Que vão aumentar A gente começou Estar em diálogo Com novas instituições Novas empresas Para aumentar Essas parcerias Do benefício E ainda virou Um patrocínio É muito maluco isso Porque a coisa Se retroalimenta Sim É coisa total Se retroalimenta Exatamente Mas é a magia É a sinergia E a magia Dessa ligação Porque sem os assinantes Não teria um edital Com esse edital Tem a possibilidade De ter uma nova história E que vai multiplicar Em outros assinantes E novas histórias Então assim Que vai fortificando Tem uma questão Que muitas pessoas Perguntam Tem um máximo De páginas Esse roteiro Ou um mínimo De páginas Porque é bem controverso Que é o curta-metragem Ah, é 15 É 20 É 25 Como é que é O tamanho desse roteiro Então, a gente colocou No projeto Tem o projeto artístico Que é onde vai o roteiro E o argumento Obrigatoriamente Então O proponente Ele tem que mandar Esse projeto artístico Com o argumento E com o roteiro Ou O storyboard No caso de animação Ou Uma estrutura Do projeto No caso de documentário Ou É a sua proposta Ali Uma coisa muito experimental Não precisa ter um roteiro Em estrutura clássica Ah, tá Esse documento Pode ter no máximo 25 páginas Com capa Então Você vai dividir ali Entre o seu argumento E o seu roteiro Ou storyboard Ou estrutura Ou enfim O que for Dentro dessas 25 páginas Não tem mínimo Se você quiser mandar Uma página Bem Mas tem um máximo Por que tem um máximo? O filme Ele pode ter no máximo 20 minutos Esse é o tamanho Que a gente vai trabalhar Com os parceiros De pós-produção Então a parceria De colorização De finalização De som De legendagem De finalização De cópias Todos eles vão trabalhar Com um filme de 20 minutos E a distribuição Também Porque Esse foi até uma dica Da distribuidora Que tá com a gente Parceira A Tarrafa Que é uma distribuidora Super experiente Que tá Fazendo muito sucesso Nos festivais Foi uma dica dela Gente Filme de até 20 minutos Por mais que a gente Sei lá Às vezes goste De um filme maior E tudo Os festivais Não costumam muito Aprovar filmes Muito grandes No quesito De curta-metragem Porque ele vai tomar Muito da grade Ali Se aprova um filme De 30 minutos Você tá deixando De aprovar Às vezes Dois de 15 Então Tem esse Exato Então existe Uma preferência Por filmes De até 20 minutos Nos festivais Internacional Tem muito internacional Que é até 15 Se o diretor Quiser fazer um corte Do diretor De 30 minutos Vai lá Mas o filme Que vai ser distribuído Pela Cardume E que vai passar Pelos festivais Vai ter esse corte De até 20 minutos Isso é As empresas Que estão As marcas Que estão As parcerias Que imporam Porque é isso Eles vão legendar Vai ter alguém Que vai legendar Vai ter alguém Que fazer a pós-introdução Então é isso Que eles Esse limite Foi conversado Imposto por eles Também Assim no diálogo Sim É Dá pra compreender Porque imagina Negocie com uma pessoa Que vai colorir 20 minutos E de repente Chega 40 É praticamente O dobro do trabalho Como vai funcionar Esse workflow E essas parcerias A gente não pagou Eles por elas Eles que se predisporam Então a gente nem consegue Transformar isso em dinheiro Depois caso a pessoa Não queira Uma das parcerias Ah, isso é importante Algumas pessoas Perguntaram isso também Então vou adiantar Essa pergunta Porque assim Não dá A gente não pagou Pra eles fazerem Na pós-produção 20 minutos E talvez role de fazer mais Eles que deram Assim o trabalho deles Entendendo que era Um acordo Uma ajuda Pro edital Então E todos Então quem não for usar Por exemplo O aluguel De equipamentos Que tem uma parceria Que é uma empresa De São Paulo E a gente também conversa Começou em outras lives Sobre possibilidades De buscar Desde que você vá São muitas malas Mas é possível buscar Ou pagar Uma Como chama isso? Transportadora Transportadora Porque se a pessoa Não quiser usar A gente não consegue Substituir isso Por outra coisa A gente não consegue Falar A gente não pagou Um dinheiro Pra eles Pra usar Então Eles que estão cedendo Mesmo De muito boa vontade Então a gente vai ter A gente não consegue Mudar isso Mas é possível Que você alcance Esse material Dependendo de onde estiver Ou tudo bem Não Se você proposta No caso de câmera Em material específico Não for Uma proposta De usar Um outro tipo De câmera Não entendo De câmeras Mas eles são Umas câmeras Bem incríveis Vou falar isso Daqui a pouco E aí Você não precisa Enfim Não pode pegar E pode fazer Uma sua E não usar A parceria deles Mas esses parceiros Eles vão entrar Nas cartelas Do curta-metragem Como produtores Associados Sim Porque eles estão Como parceria Do projeto Então entraria Nesse quesito Sim Entraria Nesse quesito E a gente também Queria até falar Mais pra frente Mas eu já falo agora Depois O projeto ganhador Ele vai ter A gente vai fazer lá O Pix Com o Diguer Com uns 15 mil Pra ele Os 1.500 Da distribuição A gente passa Direto pra distribuidora E aí O filme Vai ter 10 meses Pra ele poder Ser produzido Mas a gente Tá indicando Que o filme Fique pronto No primeiro semestre Porque o ideal Pra distribuição De festivais É no segundo semestre Mas é isso assim Também Isso vai ser Tudo conversado Com a produção A gente vai ter Uma consultoria De produção A gente vai acompanhar De perto Todo o processo Porque a gente Quer muito Que o filme Faça sucesso E que rode E que muita gente Pista E tudo isso E aí Depois que o filme Ficou pronto Aí ele fez A distribuição Por festivais Então depois Do período de festival O filme vai ficar Exclusivo na Cardume Por dois anos E depois Do período De exclusividade O filme pode Entrar em outras Plataformas E outros canais Também Ele não pode Sair da Cardume Mas ele pode Entrar em outras Plataformas também E aí a gente Tem, por exemplo Se acontecer Da venda Esse filme For vendido Pra algum canal Na Europa Ou sei lá Em algum outro lugar Então tem aquela taxa De RLP Essa taxa O valor dela Tirando O valor líquido dela Tirando as taxas Tirando Toda Questão de negociação De comissão Tudo isso O que sobrar A gente fica com Um pedaço de 15% Dessa taxa Pra poder Distribuir Pra esses parceiros Associados Então seria também Uma forma de contrapartida Pra todas essas Parcerias Mas isso é assim Lá no futuro Pra algum contrato comercial Sei lá Foi vendido Pra Netflix Aí 15% Do valor Sem comissão Sem IOF Sem impostos Sem nada Vai ser repassado Para os produtores Associados Ah, legal Me surgiu uma questão Agora falando Falando de questão Financeira Produtora executiva Pensando aqui Num ponto A inscrição Ela é feita Como pessoa física Então a pessoa Vai receber esses 15 mil Como pessoa física De vocês Então teoricamente Ainda teria o desconto De imposto de renda Nesse valor Então A inscrição Pode ser feita Como pessoa física Mas pode ser feita Como pessoa jurídica Também E também pode A gente Só somos pessoas Não somos governo Então você pode Se inscrever Como pessoa física E aí lá na frente Você pode Por exemplo Fazer um MEI Para poder receber Esse dinheiro Para pagar menos De imposto Ou vá Me associei A essa produtora Que agora Eu sou pessoa jurídica Paga simples E aí Porque a gente Recomenda disso Na hora que você Receber o dinheiro Ser pessoa jurídica Porque o imposto É muito menor O imposto de pessoa física É muito alto É um absurdo Então não tem problema Fazer essa mudança Depois Pode se inscrever Com pessoa física E depois a gente Dá um jeito Ótimo E que pode mudar Depois Sim Sim O que é uma vantagem De ser um edital privado De poder fazer Essa mudança Essa negociação direta Essa negociação direta Exatamente Uma ótima Ótima Tem uma coisa Que a gente está falando Que eu acho que é bom A gente emendá-lo Sobre a coisa da produção Falam já de distribuição Que é a do limite Que a Tarrafa Tinha comentado Sobre a coisa de maio Sabe do Da data Para ficar pronta Da data Para ficar pronta Porque a gente Sim É É É meio Pode Falemos disso agora Ou deixamos isso Não Pode falar Que a gente já pode entrar Por exemplo Vamos entrar nos benefícios Na hora que a gente chegar Na Tarrafa A gente já fala disso Tá Não Beleza Então lembrando Todo mundo Que são 15 mil Em dinheiro Igual o Dani gosta de falar Dinheiro bom Dinheiro Dinheiro Espécie Que vai ser depositado Na conta Da pessoa ganhadora Mais 1.500 reais Em taxas de festival Que vai ser repassado Para a Tarrafa Para ela poder gerenciar Essa grana As divas internacionais Todos cobram e tal A filmes do bem A locadora filmes do bem Que é uma locadora Ela é de São Paulo Ela vai doar o aluguel De equipamentos de gravação E monitoração Então você pode escolher Entre uma câmera Alexa Mini Uma Alexa Mini LF Ou uma Red Helion E eles tem Follow Fox Tripé Estabilização Tudo Monitor Eles não tem luz E som Então isso Fica por conta Da produção É a Habitante Filmes Que é uma Uma produtora De Campinas Tem inclusive Dois filmes Na Cardome Ela é especializada Em filmes De curta-metragem De baixo orçamento Ela vai dar uma consultoria De produção Antes do projeto começar Então como é que a gente Vai gerenciar Essa verba Que o projeto acontecer Da melhor forma Ah, voltando Na coisa dos equipamentos Não está incluído o transporte Foi aquela coisa Que o Lu falou Nem o seguro Então se você for usar Esses equipamentos Você vai fazer um seguro São câmeras Muito caras Então tem que ter Tem que ter um seguro Tem que ter uma pessoa Que saiba Mexer com essa câmera Um diretor de fotografia Uma diretora de fotografia Que saiba mexer Ou que se disponibilize Aí, por exemplo A Filmes do Bem Ela se disponibilizou A treinar a pessoa Do filme Para poder usar a câmera Então às vezes a pessoa Vai lá, faz o treinamento Já pega Bota na mala E volta com isso Para a produção do filme Ou a gente também Pode ajudar você Na sua região A encontrar Alguém que faça De fotografia Que tenha familiaridade Com esses equipamentos Ô Lu, teve uma dúvida Em relação a isso Do equipamento É, porque são Três diárias Mas caso de transporte Se isso Se o transporte Pega a diária Eu acho que Eu entendi Uma pergunta sobre isso Sim, não pega O transporte Vai ser a diária Cinco Quatro e cinco Então vai ser A diária anterior E a diária posterior Você vai ter os seus Três dias É, três dias De filmagem Com material Não são três dias Para você Três dias de filmagem E caso o filme Precise de mais uma Diária Sei lá Não preciso de fazer quatro A gente vai negociar Com a Filmes do Bem Ver quais são as possibilidades E tudo Faz um crowdfunding Enfim A gente vai tentar De tudo para o filme Acontecer da melhor maneira Né? É A RecColor E a RecStudio Vão dar o tratamento De cor E a finalização Em estéreo São dois estudos Estúdios assim Incríveis A RecStudio Fez a finalização Do ensaio sobre a cegueira Para vocês terem uma ideia Então eles são bem massa Assim A Drone Lab Vai dar uma diária De drone E aí o mesmo esquema Do Da câmera Se não tiver alguém Que sabe operar o drone Eles mandam Eles vão mandar alguém Tudo conversado Precisa de mais de uma diária Qual o tipo de drone O que vai se adaptar Melhor ao seu projeto Tá? A com acessibilidade Vai dar a faixa de áudio Em wave Com a áudio descrição Então o seu filme Também já vai ter A acessibilidade A frames Vai dar todo o pacote De finalização De cópias Em todos os formatos Em todas as combinações Maravilhosa É 5.1 Para cinema É para cinema Para festival Para TV Para internet Para todas as combinações Possíveis Mais a legendagem Em inglês Mais a legenda Descritiva De acessibilidade Então seja É gente É uma cópia perfeita Para poder rodar o mundo Mais que perfeita Não Essas parcerias E a distribuição É Eu botei Desculpa Desculpa Não, não Eu falei São parcerias ótimas Para a parte de pós-produção Porque a gente não está Assim Vocês não têm O valor exato Disso Mas se a gente for orçar Com outras empresas A gente vai ver Que essas parcerias Eu acho que é O dobro do valor Assim Seria mais ou menos 30 mil 40 mil Não é isso? A gente orçou É 120 mil Ah lá Tá bom Tá bom Essa Com todas as parcerias É 120 mil É muita coisa É muita coisa Então assim Se fosse ter que pagar Ter que pagar tudo isso Então são Com a curta-metragem Conseguir ter acesso A todas essas coisas Com grana Seria algo muito difícil Seria algo muito difícil São coisas inclusive Que quando o filme É finalizado Eles só entram Se tiver dinheiro E aí Acaba paralisando Então Acaba não tendo Aquela cópia final Da melhor maneira Que ela poderia estar Legendada Para poder correr Alguns festivais Internacionais Com acessibilidade Para poder ampliar O público A ter acesso a ela Então tem Tem todas essas questões Sim Só a colorização A gente orçou Com várias empresas E numa média Elas cobram Mil reais o minuto Então Então pensa Um filme de 20 minutos 20 mil Só a colorização É mais que a grana 20 mil é só a colorização Exatamente Pronto Então assim Acabou Lindo A gente pode falar Parceria de 120 mil reais Olha gente É um super corre E tem um ponto Que você tinha falado Lu Inicialmente Quando estava falando Do aluguel Da ARRI Falou assim Ah faz um crowdfunding Então quer dizer Que se eu conseguir Outros parceiros Ou outros patrocínios Eu posso adicionar A esse Pode Pode Inclusive tem uma parte Lá no formulário Que fala sobre isso Se você Se você às vezes Já tem algum outro financiamento Ou se você Escreveu num projeto de lei Às vezes seu filme Nossa Beleza São 120 mil Somando os benefícios Mas o meu filme Custa 200 mil Sei lá E eu vou precisar De mais grana Tem essa parte Lá no formulário Quando você fala Não, eu preciso De mais grana Eu já tenho isso Ou não É como você Pretende conseguir Esse dinheiro Para a gente poder Entender se aquela Produção vai ser possível Se aquela produção É impossível A gente tem que lidar Com a realidade São muitos benefícios Mas às vezes Não dá para fazer Uma superfissão científica Que tem Sei lá Enfim Mil figurantes Que demanda muito mais Não dá para fazer A pessoa já até pode Ter já essas parcerias Ela já pode escrever O projeto E aí tem o que De ela colocar E falar Já tenho Porque ela apresenta Financeiramente O quanto o projeto Custaria E falar Já tenho a outra parte Do dinheiro Precisaria dessa Não, isso do crowdfunding Foi até uma dica Da Marília ontem Na live com o Cabiri Festival Que ela falou Gente, se vocês precisarem Vamos fazer um crowdfunding Para o transporte Do equipamento Ficou em X mil Transporte do equipamento A gente divulga A Carduí me ajuda a divulgar A Cabiri falou Que ajuda a divulgar E aí vai Vamos todo mundo Fazer o maior esforço Para o filme Para o filme Dar certo, sabe? Sim, sim E aí por último A distribuição da tarrafa Que foi aquilo Que a gente já falou A tarrafa vai distribuir Por um ano E ela Indicou que o filme Fique pronto No primeiro semestre Para ela poder Fazer a distribuição A partir de julho Que é o melhor momento Para se fazer inscrição Para fazer contato Com o festival Para já mandar Para às vezes Entrar numa pós-produção Para entrar Em todos esses Milhões de possibilidades De festival, né? Para conseguir pegar O período de melhor De melhor distribuição Deles, né? Já que é um ano Para pegar o final Do segundo semestre Do ano que vem 2022 E o primeiro semestre 2023 E é estendível, né? Se a pessoa quiser Que ela continue distribuindo Pode também fazer Juntar Fazer essas vaquinhas online E contratar E negociar com eles Para ver como seria O preço disso O estendido Ou usar o dinheiro Às vezes até conseguir, gente Conseguir A gente pode fazer campanha Para conseguir Parceria de transporte A gente tentou A gente ainda não conseguiu A gente está com uma ideia Que eu acho que talvez Porta rolar De transfer Quem sabe Porta aí, galera Se vocês conhecerem Alguma transportadora também Fala com a gente A gente entra em contato Manda o projeto Faz milhões de reuniões Não tem problema As parcerias estão abertas A gente recebeu Depois de ter lançado O edital Algumas parcerias Que entraram no futuro A gente já tinha lançado E as empresas vêm Querendo ajudar o projeto E eu acredito também Que a partir do projeto escolhido Sabendo mais ou menos Qual vai ser a localidade dele Nada impede Dessa produtora também Conseguir parcerias A partir dessa escolha Porque tem Por exemplo Transporte Às vezes tem alguma Alguma empresa local Ah, o que tem é o interesse Mas só vai descobrir isso A partir do momento Que tiver aquele roteiro Escolhido daquela região Porque pode ser Do Brasil inteiro Então essa parceria Pode vir depois Inclusive Não necessariamente Só ser fechada antes Exato Exato Até fica muito aberto Vai virando muitos braços De ajuda mesmo O filme Legal falar desse Tanto de gente ajudando Na produção dele E ainda é o que virá Porque muito provavelmente Outras coisas vão abrir Sim Vou passar rapidamente Então pelo formulário De inscrição O que vocês acham, gente? Acho que pode ser Quanto tempo a gente tem? É eu que deveria saber Eu não sei Eu não sei Talvez seja Olha Eu acho No mínimo 20 minutos Mas eu acho Que o Instagram agora Tá ficando Tipo uma hora e 15 A live Eu acho, né? Ah, tá Entendi Porque eu achava Que era uma hora E eu falei Ih, gente Já tem 20 Tem 20 Pra Falta 20 Aí eu falei Será? Vou passar muito rapidamente Então pelo Não, não Tranquilo E porque aí Acho que as pessoas Também podem fazer perguntas Então Nesse primeiro bloco A gente Vão ser Três Três Blocos de avaliação Nesse primeiro bloco A gente tá pedindo O cadastro da pessoa Então tem todo Todo tipo de documentação Aí tem essa pergunta De que se o filme Vai ser realizado Integralmente Com essa verba Ou se você precisar De mais verba Se já tem mais verba Se já tem alguma outra Parceria financeira Então É só explicar Isso não conta Negativo não Não, já tem Vai ser ruim Não, não conta nenhum Pode botar lá Só pra gente poder entender Se o filme Cabe naquele orçamento E se tá tudo bem É A sinopse Uma sinopse curta De no máximo Cinco linhas O PDF Que eu já comentei Com vocês Que contém O argumento E o roteiro Obrigatoriamente É só isso Sendo que o roteiro Ele pode ser Da forma mais adequada Pra cada tipo De gênero do filme Se você tiver Sei lá Moodboard Storyboard Coisa de direção Se você quiser colocar Tá cabendo Nas 25 páginas Pode mandar Assim É material extra Mas não é obrigatório Muita gente pergunta Ah, Storyboard é obrigatório Não é obrigatório E é limite Obrigatório é o argumento E o roteiro Sim E 25 é o limite Pode ter menos E tudo bem Isso desqualifica E nesse PDF Não pode ter o nome Do proponente O nome do roteirista O nome da equipe O nome de ninguém Porque essa parte artística Ela vai ser julgada À cegas A curadoria não sabe De quem é aquele projeto Pra não ter nenhum tipo De nota Fulano Já é conhecido Ou não é conhecido Nunca ouvi falar Dessa pessoa A gente vai julgar A história É a história que interessa É o filme O que é o seu filme Esse momento Os curadores Eles não podem saber Quem é quem Que tá escrevendo aquele filme E isso é desclassificatório Inclusive Por isso tem que ter muito cuidado Porque se fez tudo certinho E aí tem o nome lá Veio assinado Ou tem o link Que manda pro Sei lá Pro vídeo da pessoa Aí cai Porque a gente não pode Consigo identificar Os curadores Na segunda parte E às vezes As pessoas Acham que é só Colocar o nome Em cima Às vezes no texto Tomando também Muito cuidado no texto Porque eu já vi Isso acontecendo Às vezes no texto Um descuido Então revisem O texto inteiro Vejam se realmente Não tem a menção De ninguém Porque eu já vi Acontecer isso Em algumas seleções Que acaba passando Na correria Da revisão Acaba passando É verdade Radija Aí vem uma pergunta De por que o seu filme Deve ser feito Esse é o momento De você fazer Tipo um pitch Inscrito Sabe Fala sobre o seu filme Por que Defenda o seu filme Qual é a sua motivação Por que o seu filme Vai ser diferente Dos outros filmes Por que o seu filme Merece ganhar Esse projeto O que é isso Que você está querendo Contar Então é esse momento O seu filme Se vocês já tiverem E a gente pede É o que a gente O que a gente está Faz muito sentido Né Agora não Não é um filme É um filme experimental É um filme É um filme Sei lá Vamos supor Até a minha área É um videodança Poxa Um videodança Não tem ninguém De dança Nessa equipe Como que você Precisa fazer um videodança Não precisa de ser É o Havna Harin Que está fazendo esse filme Não é isso Que a gente está olhando A gente não está buscando A pessoa mais experiente Do mundo Cinearta mais premiada Do Brasil A gente não está buscando isso A gente está buscando Uma história linda Que seja contada Por pessoas Que têm experiência Suficiente Para aquela história Então existe até Uma pontuação Disso Nos quesitos De essa equipe Ela consegue fazer Essa história É uma história Mais simples Com menos figurantes É um filme Menor Que conta uma história Incrível Pode ser uma equipe Iniciante Qual o problema disso? Tem que um belíssimo Que saem daí, né? Tem que só coincidir Com um projeto, né? Porque as pessoas Assustam quando pensam Em clipping Mas se o projeto Ele é mais Acredito que se você Está começando O projeto Ele tem um tamanho Desse alcance Inicial A gente pede O clipping Ele só precisa Condizer com isso, né? Então está tudo bem Então se é muito iniciante Ou se é um trabalho Que não exige Acho que a Luiz Explicou bem Só tem que ser condizente Não precisa ser um clipping Perfeito Igual Para todos os projetos É, não precisa E eu acho que Até uma coisa Que por um próximo A gente vai explicar melhor Lá no formulário Igual eu falei A primeira vez Que a gente está fazendo Mas o clipping Ele não é obrigatório Você tem três opções Você pode mandar O currículo também Você pode mandar Links de trabalho Ou você pode mandar O clipping Ou você pode mandar Os três Se você quiser Então às vezes Ah, não tenho clipping Eu nunca Produzi nada No audiovisual Mas poxa Eu tenho um currículo Fiz um curso Fado Eu estudo isso Eu sou proponente Eu sou dramaturgo É o primeiro É o primeiro roteiro De cinema Que eu escrevo Maravilha Coloca Sabe O que você já fez De dramaturgia E tal Não se preocupe com isso E aí Depois Aí vem Enfim Acabou essa etapa A gente vai selecionar Aí daí a gente vai Tirar 50 filmes Para esses 50 Que a gente vai pedir A equipe principal Se já tem elenco A gente vai pedir Um projeto Um projeto artístico Que é proposta De direção Proposta de fotografia Uma planilha A planilha é só nessa etapa Então não tem planilha Na primeira etapa Plano de divulgação Do filme E um arquivo de pitching O mood board E um arquivo de pitching De até 5 minutos Que a gente vai fazer Um concurso de pitching também Estamos aí Planejando alguns prêmios Para o vencedor Do concurso de pitching Então Vão ser No final das contas Vão ser dois premiados Um filme que vai Ganhar Para poder Ser produzido E o vencedor Do concurso de pitching Também vai receber Algumas diárias De aluguel Aqui da Fusca Azul E mais outras parcerias Que a gente está fechando Então A gente não vai conseguir Dar dinheiro Para um outro filme Mas a gente vai conseguir Ajudar o outro filme A ser feito também E no terceiro bloco Que vão ser entrevistas Que vão ser só 10 Selecionados No terceiro bloco Que a gente vai fazer Entrevistas Para poder saber mesmo De cada um Dando um recorte de data Até o que a gente Está chamando de bloco 1 Que é a inscrição Até agora Que a gente exigiu Essas exigências Do segunda parte Ela é só em novembro Vai ser em novembro A gente vai divulgar Os 50 filmes selecionados Em novembro Que a gente vai pedir Essas novas informações Então Os projetos teriam Então Esses meses aí Corridos Para se preparar Caso seja aprovado Para responder Aí sim A toda a equipe Completa Enfim Todos esses outros documentos Que serão exigidos Sim Ah é O JP Estou vendo aqui As perguntas Pera Tem o nome da Rafa Acho que o JP Perguntou exatamente isso Agora Sobre Ah tá Vocês já tem ideia De quanto tempo Teremos para organizar Esses docs Todos Da segunda etapa De seleção Seria isso A gente O primeiro bloco Ele vai Esse primeiro bloco Da seleção Ele vai até O dia 15 do 11 Então a gente tem Esse tempo Para selecionar Dos filmes inscritos Os 50 E solicitar É isso né Lu? É isso Isso De tempo Tem uma pergunta Da Rafa Rafa S Rafa P. Duarte Que a mesma pessoa Pode ocupar mais De uma função Sim Né? No projeto A mesma pessoa Pode ocupar A mesma função Não é nenhum problema Deixa eu ver Mais perguntas Deixa eu ver Se tem mais É Acho que Acho que A gente foi respondendo Acho que A gente foi respondendo Ao longo Assim E as minhas Do pessoal Foram complementares Também dei uma passada Que aparentemente Não Não É Se a gente tiver Mais alguma pergunta Depois da seleção Quanto tempo Leva para separar Esses docs Quanto tempo Eles terão Para separar Esses docs Que a gente vai pedir Do bloco 1 Para o bloco 2? É Acredito Seja essa a pergunta Do X A gente já vai entrando A gente vai Acredito que vocês vão ter Cerca de uma semana Para poder subir Tudo no Tudo no No Forbes Mas a gente também Já vai entrando Em contato Antes com vocês E também vai Vai negociando Assim Sobe e tal Mas já começa A pé fazer de agora A gente Já começa A organizar Esse restante Dessa equipe Já começa A deixar tudo Mais ou menos Mais ou menos Engatilhado ali Para quando chegar Lá em novembro Não ser Tipo assim Meu Deus Eu tenho que subir Até a semana que vem Que vai ser Mais ou menos Tipo isso Uma semana Para vocês subirem No formulário novo Não é um novo tempo De edital Agora vamos atrás Das coisas Estejam com elas prontas Até porque Para desenvolver Um projeto Com essa robustez Para participar De um edital Com essas possibilidades Eu acredito Que as pessoas Não estejam Fazendo sozinhas Elas também Estão fazendo A rede delas De parcerias E juntando Já a equipe Então quanto mais Organizado e adiantado Que tenha Ajuda muito Até para não Fazer em cima da hora E às vezes Cometer um deslize Por uma bobagem Fazer em cima da hora É sempre um Não deixar para a última hora O último dia é quando Mesmo gente Segunda-feira Domingo Ah domingo Olha só É domingo Pior é gente Não é segunda-feira É domingo Olha só Tá vendo Eu já iria errar Entendeu Domingo Que horas Isso é desclassificada Isso é desclassificada Isso foi o que? Foi ensaiado Para acontecer Nessa live Mas é domingo Até que horas? Até 11h59 Até 11h59 Considerando aqui Aquela coisa de que Experiência de edital O site Trava O site cai Não sei o que Façam antes Gente Não espera Gente Sendo muito sincera Se até sites Do governo Quando tem Edital Ele trava Tipo assim Um site que é muito mais preparado Para uma entrada de pessoas Muito maior Imagina A gente Que está aqui Nesse mesmo Dependência A gente do Enem trava Imagina É Gente Vamos ter final de semana Né Inscreve amanhã Entre o sábado Do domingo Para descansar Fica relaxado Sem fazer Naquela Angústia Da adrenalina Do último dia Do iPhone Sim 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 E é até legal Essa pergunta Dos docs Que eu vou até Já deixar aqui Anotado Vou subir Vou pedir Para o pessoal Do site Subir Um outro PDF Quando acabar As inscrições Da primeira etapa Já com o que Vai ser pedido Na segunda etapa Eu sei que a gente Falou muito disso Na live É só pessoa Voltar na live Mas eu vou colocar Um PDF Lá no site Também Que aí Depois que vocês Inscreveram Se livraram Da primeira etapa Ufa Vou começar a pensar Na segunda Aí já tem lá Uma dica Do que vai ser pedido Isso é Uma ótima lembrança E isso é muito bom Para ter Porque às vezes Você fica pensando Mas né Vou começar a juntar As coisas Para Sem saber se vou Mas Se tudo der certo Nesse país Outros editais Virão né Comece a juntar Porque aparece outro edital Você escreve no primeiro dia A coisa já está juntada Assim né Não faz nem isso só Para o edital Faz pelo projeto Pelo projeto Assim Agora tem vários editais Abertos com Para fundos nacionais Fundos internacionais Então já fica Engatilhado Para outras possibilidades Então não se perde Então não se perde Não é um trabalho Perdido né Total É total Para não ficar parecendo Não é isso E já teria O projeto Inclusive Para poder Colocar Em uma Plataforma De financiamento De financiamento coletivo Porque eles também A gente Sim Vai ter o cardume Vai ter o cardume de novo Ano que vem Vai ter o cardume Ano que vem Exatamente Com mais projetos Se o universo Permitir Vai permitir Entendeu Se o universo E os presidentes Caí Exatamente Se o universo E os presidentes Caí Conspira Aí a gente Assim Tudo isso E gente E a gente vai tentar Exato Você colocou Uma cartilha Do seu projeto Pronto E você vai mandar Para vários Exatamente E a gente vai tentar A gente vai tentar O Dani É estatístico Também Além de ator E Valarinha E Valarinha E Valarinha Nossa Ele faz muitas coisas A gente vai tentar A gente não consegue Dar um parecer De cada projeto É muito projeto Quem sabe No futuro Imaginem Quando o edital For grandão A gente não consegue Dar um parecer Mas a gente consegue Dar um indicativo Das notas De onde O seu projeto Perdeu ponto O que você tem que melhorar Dar um indicativo De caminho Para você melhorar Ele para os outros editais Também A gente vai tentar Fazer isso De forma individual Para cada projeto Da ele prometer O que fazer Então depois Vocês cobram dele Para vocês cobrarem dele Então que isso também Vai ser muito bom Para os projetos Né? É Entender também Que esse é o primeiro edital Da Cardume A gente também A gente também Está aprendendo Com isso De entender Tem mais uma pergunta Do JP Moraes Que é Eu vou me escrever Pela minha produtora Que é super recente Mas ainda não temos Trabalhos produzidos No clipe do proponente Pode ser meu CV Pessoa física? Pode Pode sim Deixa claro lá Quem é você Para a curadoria Da parte técnica Não ficar perdida Tipo assim Ah, fulano Sócio da produtora Sócio fundador da produtora Ou produtor da produtora Sei lá Sua função na produtora E aí o seu currículo Tipo representante Da produtora É super ok Não, e JP assim Né? Ajudando aqui Complementando Que é o que eu Indico para os meus estudantes Né? Uma produtora nova Você tem que carregar O seu próprio currículo Se ela está começando A sua carreira É exatamente Esse trabalho E se vocês são estudantes E acham que não tem currículo O que vocês produziram Ao longo das disciplinas O que vocês experimentaram Com seus colegas Esses trabalhos Também apresentam As experiências de vocês Não é só experiência formal No sentido de Ter um contrato De um estágio Ou ter trabalhado Numa produtora Né? Tem várias formas Da gente conseguir consolidar Tanto esse portfólio Quanto esse currículo Nada acaba se perdendo Né? Então Se a produtora é sua Se você está fundando Uma produtora E entrando nela O seu currículo pessoal É essa sementinha Do currículo da sua produtora É Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Ou vão correndo Terminar de escrever esse projeto? Exatamente Agora Já Pessoal Já está assim Ele está Todo mundo na frente Do computador Entendo as dúvidas E está escrevendo Está todo mundo lá assim O meme do gatinho Já passou por isso A gente passa por isso Quem nunca? Deixa eu ver essa live Que é interessante Enquanto eu estou terminando Aqui E eu acho que Um último conselho Também Gente Se vocês estiverem Inseguros Com o que vocês estão fazendo Se vocês estão fazendo Com essa mínima antecedência Apresentem para outras pessoas lerem Dá para um terceiro ler Alguém que não seja Do grupo Exatamente Mas que seja Uma pessoa que tenha Disponibilidade Para ler o projeto Para ver o currículo Para ver se o texto De vocês está claro Porque às vezes A gente tem a impressão Que a gente está construindo Um texto Está tão claro Na nossa mente A gente sabe Toda a ideia está aqui Mas na hora de transformar Em texto Tem algumas rebarbas E é sempre bom A gente ter esse feedback De outras pessoas Então se der tempo Dê para alguém ler E ouve com carinho Esse feedback Que é bem importante também Nossa, ótima dica, gente Nossa, aí é dica de ouro É, para além do edital Muito para além do edital Não é verdade Sim, é muito E boa sorte Boa sorte Merda E que venha uma história Maravilhosa Eu já quero ver esse filme já Exatamente Estou curiosa Muitos ansiosos Ao que virar, virar Ah, e inscrevam seus outros filmes Na Cardume, né Assim, aproveitando Para falar disso Que a Cardume É gratuito Inscrever seu filme Você pode Quem já tem filme Ou os futuros filmes que virão Você pode inscrever ali na Cardume Ele passa por uma seleção Pela curadoria E faz parte do nosso catálogo Assim Estamos muito interessados, né A novos filmes Enfim, manda para a gente Ou indica Rola muito disso Ah, eu assisti um filme Que eu gostei muito Manda para a gente o nome A gente vai atrás Eu faço isso Isso é um dos meus trabalhos Na Cardume Ótimo Inscreva um filme Assim, manda para a gente Gente, se a gente estiver encerrando Eu queria só falar De duas coisas Que estão rolando agora No momento da Forcine Assim, para dar aquela fortalecida Então Claro Se assim Se vocês, né Se as pessoas que estão vendo Essa live Ou quem for ver essa live Tiver numa instituição E descobrir lá Que a sua instituição Não está na Forcine Pode vir conversar com a gente Então tem o nosso site Que é o Forcine.org.br Tem as nossas redes sociais Então sigam a gente também No Instagram Arroba Forcine.org Tudo junto Minúsculo E lá a gente vai divulgar Dois eventos Que assim A gente tem O nosso principal evento do ano É o Congresso Forcine E o Congresso Forcine Desse ano Vai acontecer De 29 a 2 de outubro Então assim Com várias palestras A universidade Cada ano Uma universidade Acolhe o Congresso Forcine Esse ano Vai ser a Universidade Federal Do Pará Que vai acolher Esse congresso Com várias mesas Super interessantes E o nosso tema Do ano É conexões E resistências Audiovisuais Ações e perspectivas Para mundos emergentes Então assim É debater Realização Ensino Do audiovisual Então assim Venham Participem Do congresso E um outro Mais Que está bem Mais recente Que é agora Dia 14 de agosto Vai acontecer O Forcine Sul E o Forcine Sul Ele é uma atividade Que acontece junto Com o hub Das universidades No festival de gramado No gramado Filme Market E no dia 14 Às 15 horas Esse é assim Imperdível A Forcine Além da gente Pensar Políticas As ações Encontrar parceiros Para encontrar Possibilidades De bolsas E outras formas De formação Para os estudantes A gente também Tem um braço De pesquisa E no último ano Foi desenvolver A gente desenvolveu Um mapeamento Um primeiro mapeamento Para entender A diversidade Nos cursos De cinema e audiovisual Do país Para a gente conseguir Compreender ali Quem são esses professores Que estão Na frente das salas De aula De mulheres De pessoas negras De pessoas indígenas Como é que está A situação Porque a partir Da informação A gente consegue Desenhar políticas E ver ainda Certos elementos Que precisam Ser modificados Então a gente vai Apresentar No dia 14 Às 15 horas Dentro dessa atividade Do festival de gramado Do Forcine Sul E vamos lançar Também O mapeamento De diversidade Para os estudantes Para a gente Começar a saber Qual que é Esse mapeamento Qual é a cara Dos estudantes De cinema e audiovisual No Brasil Então seria muito legal Se vocês pudessem Acompanhar E está tudo direitinho Lá nas nossas redes Forcine Org Sigam a gente Vai ser ótimo Que incrível Que incrível Radija Manda para a gente Também depois Para a gente Descarar no e-mail E tudo isso Pode deixar Lembrei de uma coisa Que a gente não falou Mas tem Porque talvez Está escrito lá Mas as pessoas Que escrevem Um filme Elas têm Que ser assinantes Do plano Plus Do clube de benefícios Vai escrever no edital Voltei a falar do edital Lembrei disso agora Tem que ser assinante Do clube de benefícios Do clube de benefícios Da Cardone Tem que ser assinante Do clube de benefícios E permanecer assinante Durante o tempo Do processo de seleção Sim Do processo de seleção Até porque LCS Lírio Perdão Vocês podem escrever Como pessoa física Então não necessariamente Como pessoa física A gente precisa estar Registrado na Assine Tem um cadastro lá Mas não é obrigatório Então também tem isso Muito lindo Gente Adorei estar aqui com vocês Eu estava super nervosa Mas assim Com pessoas queridas Desse jeito É muito mais fácil Foi ótimo mesmo Gente Eu que agradeço Que delícia Obrigado Obrigado por Acolher a gente aí Nessa live Eu que agradeço O único pesado Que a gente não pode Estar presencialmente Muito pesado Muito pesado Muito pesado É verdade Nossa Vacinem Por favor Se protejam Vacinem Presidente fora E aí a gente vai ter o que? Vai poder filmar Cuidem dos seus Exatamente Isso Com muito afeto A gente fala muito disso Na Cardone Eu acho que talvez É vacina Filho de cinema Parcerias A gente sempre fala muito de afeto Sempre foi reforçando Isso só é possível Pelos afetos Com a Cardone Da gente Com os diretores Diretoras Os filmes Com as pessoas dos filmes Então Da gente Com vocês agora Então Gurindo seus afetos E permaneçam Acho que a arte A gente vai ter que fazer Ou sim ou sim Saída Sim Então é isso gente Resistência Resistência Boa noite Muito obrigada Boa noite Obrigada Seguimos juntos Seguimos Tchau Tchau Abraço Tchau Tchau Obrigado Obrigado Como é que eu termino isso aqui Só fechar É Depois que fechar Vai aparecer a opção de salvar E você salva lá Vai dar tudo certo Olha Tinha Deixa eu botar esse aqui Que era mais engraçado Pronto Ah Eu já saí Tchau 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 Tchau